Bom, de uma vez Eu gostaria que vocês abraçassem o seu amigo que está do lado A sua esposa, ao seu parente que está aí Gostaria de sair para chamar a Sandra Sainz também Porque essa música fala de amor Alexandre, muito obrigado pela entrevista do som Toda a galera do som, vocês são demais A galera aqui, que acolheu a gente E tá, gostaria que eu achasse todas as luzes E vocês que ligassem o celular Vinha usando o celular Vamos fazer um negócio especial aqui Liga o celular, liga o celular E é assim, amem as pessoas como se não houvesse amanhã Esse é o recado que o Amor do Brasil deixa para vocês Todos já passaram a necessidade de dificuldade na vida E essa música, é assim ó E são dois mil pródes e para espetadas Sem pensar em que acontecer Quem sabe também? E ela se jogou na janela do que danar Vem, vem Olha agora Vem, vem 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 Quero um corpo meu de casar Posso viver aqui com você Estou com medo de me fazer tudo Só vou voltar depois a mim Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 São meus tiros que tornam vontade de mim Tá lindo, gente? Eu morro com a minha mãe Eu morro com a minha mãe Já porém, dando a graça de Deus Eu morro com a minha mãe Tá lindo, 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 lindo 2018 e 2017 E eu peço na madeira Ai pessoas como o dia E eu vou pés campanha Porque se você parar encarer na metade Sou o meu carrega, você me diz que seus pais são me vendem, mas eu te não me entendi se eu te faz, Eu sei por você, eu só discute o meu mundo Isso é o assunto São crianças com você E você vai ser quando você crescer Boas horas, vamos lá, vai dar A cidade linda, a cidade limita Eu gostaria de trazer a organização dessa vez maravilhosa Temos a honra de participar de um evento grandioso Como um dos melhores carnavais do Brasil Aqui, carnaval e...